Eu não estou aí, embora possa parecer para você, embora você possa até mesmo brincar de imaginar a minha presença, e mesmo que você acerte em certa medida o que seria dito por mim, ainda assim eu não estou aí, eu não estou dentro de você, o outro não estava ali, não havia espaço para o outro ali, e quando o outro compareceu, a primeira coisa que ele me disse foi justamente isso, ele me disse um não, eu não estou aí.